Será que existem zumbis na vida real? Você já ouviu falar dos zumbis do Haiti? As pessoas que seriam transformadas em zumbis e feitas de escravos para trabalharem em fazendas de açúcar? E você já ouviu falar do caso da pessoa que se tornou zumbi e acabou saindo desse estado de zumbificação e contou para o mundo toda a sua história? Se não, nós vamos conversar sobre esses temas neste vídeo de hoje. Por isso, fique aqui para você conferir esse tema. E também, caso não conheça o canal ainda, dei uma passada aqui para você conferir mais vídeos que tem aqui no canal. Nós já falamos mais sobre outros vídeos de relações culturais entre a biologia e a nossa história. Nós já falamos sobre vários vídeos sobre o comportamento humano e o comportamento animal entre várias curiosidades da biologia. E também não esquece de deixar o like aqui para a gente sempre trazer mais vídeos como esse para você. Eu sou o Jordan e esse é o canal Eterna Busca. Sejam muito bem-vindos. Os zumbis fazem parte da nossa cultura popular moderna e estão nos mais diversos filmes de terror. Também nas séries, também em jogos e até nos animes. Mas você sabe qual a origem dos zumbis? De onde os zumbis vieram? Os zumbis, eles vêm da cultura popular haitiana. Da cultura popular camponesa. E o primeiro filme a retratar os zumbis nos cinemas foi Zumbi Branca, de 1932. A literatura antropológica e popular sobre o Haiti está repleta de referências aos zumbis. De acordo com esses relatos, os zumbis são mortos-vivos e eles seriam vítimas inocentes levantadas em um estado de transe, como uma forma de coma dos seus túmulos, por malévolos sacerdotes voldum, os bokors, e forçados a trabalhar indefinidamente como escravos. Mas será que os zumbis, eles podem ser mesmo reais e não só fazer parte da cultura popular? Wade Davis publicou um artigo em 1983 investigando a veracidade dos zumbis haitianos. Ele conhecia os relatos de que os sacerdotes voldum, os bokors, transformavam as suas vítimas com o uso de um veneno. Com essa informação conhecida, Davis investigou se realmente o tal veneno existiria e qual seria a composição e seus possíveis efeitos no organismo. E como é que o zumbi é feito? Pelas investigações de Davis, o veneno, para transformar a pessoa em zumbi, ele atua diminuindo drasticamente a taxa metabólica da pessoa, quase ao ponto dela estar morta. Então a vítima é declarada morta pelos médicos que iriam olhar a pessoa para ver se ela estava viva, e eles verificam apenas os sinais mais superficiais de batimentos cardíacos e respiração. E, portanto, a pessoa acaba sendo considerada fisicamente morta pelos membros da família e também pela comunidade médica. E ela acaba sendo enterrada viva. Sem dúvida, em muitos casos, a vítima morre nesse processo, seja por efeito do próprio veneno, seja por efeito da asfixia que acontece no caixão. A crença generalizada na veracidade dos zumbis físicos no Haiti, no entanto, ela é baseada nos casos em que a vítima recebe a dosagem correta do veneno, acorda no caixão e é arrastada para fora da sepultura pelo criador dos zumbis. A vítima, afetada pela droga, traumatizada pelo cenário e pelo ambiente de cemitério na qual ela acorda e, em seguida, ela acaba sendo imediatamente espancada pelos assistentes do criador de zumbis, ela é amarrada e conduzida até uma cruz, da qual ela vai ser batizada com um novo nome, o seu nome de zumbi. Após o batismo, ele ou ela é levada a comer uma pasta contendo uma forte dose de uma potente droga psicoativa feita da datum stramuniano, que é essa plantinha que dá as fotos bastante famosa como a trombeta do diabo. Essa planta provoca um estado de psicose induzido na pessoa. E sobre essa questão de psicose induzida, de efeitos alucinógenos, nós temos alguns vídeos já aqui no canal que sugiro vocês irem conferir para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre a mandrágora e sobre o ungüento das bruxas. Vou deixar no card aqui, aproveitando que nós estamos nessa época do Halloween, né? Se você veio aqui, ainda não mês de outubro. Durante essa intoxicação, o zumbi é levado do cemitério e ele é vendido como um trabalhador escravo, muitas vezes para as plantações de açúcar. Existem dois tipos de intermediários espirituais na religião vudu, os rogans e os bokors. Os rogans, que são, né, uma tradução que seria sacerdotes, eles são o chamado primeiro clero. Eles que presidem as cerimônias tradicionais intercedem entre os indivíduos e os muitos deuses do vudu. Eles acabam, né, agindo como pra cura e também bem o futuro. E eles oferecem, né, conselhos pessoais e políticos na região. Eles são pessoas bastante influentes. Os rogans sabem magia, mas os rogans, que são considerados respeitáveis, praticam apenas para bons fins. Já os bokors, né, os chamados feiticeiros, não são muito escrupulosos com as práticas que eles fazem. E eles acabam lidando com os deuses vudus mais obscuros. Dizem que os bokors são os padres que trabalham com as duas mãos, para o lado negro e para o lado branco, né, para o lado positivo. Entendendo esse panorama, né, que é necessário para a gente conhecer, porque a religiosidade é muito importante na cultura haitiana, nós vamos conhecer o caso mais famoso do zumbi, que passou pelo estado de zumbificação e voltou e trouxe os relatos de como é esse processo. Nós vamos ver o caso de Clévius Narcise. No início de maio de 1962, Clévius, ele deu entrada no hospital com dores no corpo e mal-estar geral já há algum tempo. E, recentemente, ele havia começado a guspir sangue. A sua condição acabou se deteriorando no hospital e, às duas horas do dia de 3 de maio, ele foi declarado morto por dois médicos que estavam atendendo durante o plantão. Um deles era um norte-americano. O seu dossiê médico indica que, no momento da morte, Clévius sofria de distúrbios digestivos, edema pulmonar, hipotermia, dificuldades respiratórias e hipotensão. Ao lado da sua cama estava a sua irmã, Angelina Osias, que imediatamente avisou a sua família de que seu irmão havia morrido. A irmã mais velha, Mary Clary, viu o corpo e afixou a sua impressão digital na sua certidão de óbito oficial. O corpo foi colocado numa câmara fria por oito horas até ser levado para o sepultamento, que seria às dez horas do dia 3 de maio de 1962. Então, Clévius foi enterrado em um pequeno cemitério ao norte da sua vila de Mordien. E, dez dias depois, uma pesada laje de concreto memorial foi colocada sobre a sepultura pela sua família. É que vocês podem ver o Clévius sobresentado na sepultura, na sua própria sepultura. Em 1981, um homem entrou no mercado de Mordien e se aproximou de Angelina Osias, apresentando-se com o apelido de infância do seu irmão falecido. Era um nome que apenas os membros íntimos da família conheciam e não era usado desde que os irmãos eram crianças. O homem alegou ser Clévius Narcise, o irmão dela que havia falecido há vários anos atrás e que ele disse que havia sido feito zumbi pelo próprio irmão. Como muitos outros zumbis, ele trabalhou por dois anos como escravo numa plantação de cana-de-açúcar no norte do país, até que a morte do seu mestre os libertou. Nos últimos 18 anos, ele afirmou ter vagado pelo campo com medo do seu irmão vingativo. O caso de Clévius Narcise gerou muita publicidade no Haiti e atraiu a atenção do doutor Lamarck Doyon, diretor do Instituto Psiquiátrico de Porto Príncipe. Doyon considerou várias estratégias para testar a veracidade da afirmação de Narcise de que ele era o irmão falecido. Exumar a sepultura pouco provaria, uma vez que se um homem fosse um impostor, ele e seus conspiradores poderiam ter removido os ossos de Narcise da sepultura. Por outro lado, se Narcise realmente tivesse sido retirado da sepultura, como um zumbi, os responsáveis poderiam ter substituído colocando um outro corpo. Em vez disso, trabalhando diretamente com os membros da família, Doyon elaborou uma série de perguntas detalhadas sobre a infância de Narcise, perguntas que mesmo um amigo íntimo de infância não poderia ter respondido. E todas essas perguntas feitas pelo doutor foram respondidas corretamente por Narcise. Mais de 200 pessoas que moravam na cidade natal de Morbien que conheciam Narcise desde que ele era criança estavam convencidos que aquele era ele e que ele havia voltado a viver. E a análise das impressões digitais pela Scott Ear concluiu que não havia razão para acreditar que a impressão digital na certidão de óbito não fosse a daquele homem que estava dizendo que era Narcise. Era a mesma impressão digital. Além disso, não havia nenhum tipo de incentivo social e econômico que pudesse levar a uma possível fraude. Doyon e os outros, então, concluíram que o caso de Narcise representava, sim, um exemplo válido de uma zumbificação. Max Beauvoir é um sacerdote rogan que se formou em bioquímica em Cornell e também em Soborn antes de retornar ao Haiti e assumir o posto sacerdotal que ele herdou do seu avô. Max Beauvoir foi um importante consultor para a pesquisa de White Davis para ele entender como acontece o processo de zumbificação na cultura haitiana. Segundo ele, segundo Max os zumbis, eles não são criados aleatoriamente ou como resultado de rixas mesquinhas. Max explicou que os Bokors são os líderes de sociedades secretas que uma das funções dessas sociedades é defender a lei tradicional e a zumbificação é uma espécie de pena capital uma pena de, digamos, semelhante à pena de morte para aqueles que violam essa lei essa lei tradicional é uma lei paralela à lei constitucional do país, né? Aqueles que fazem zumbis são os equivalentes aos algozes disse Max. Em 1962, Clérvius Narcisse ele queria vender uma parte do seu pedaço de terra que ele havia herdado do seu pai ele e os seus irmãos haviam herdado do seu pai segundo Max Beauvoir. De acordo com a lei oficial haitiana Narcisse tinha o direito de vender a parte dele da terra mas essa venda desse pedaço de terra é considerada uma violação da lei tradicional local porque dessa forma ele acabaria tirando alguns membros da sua família que viviam daquela terra. Beauvoir disse que Narcisse insistiu em vender a terra ele foi julgado fisicamente por essas sociedades secretas e lá ele foi julgado pelos seus colegas, né? pela comunidade e ele recebeu pessoas para defendê-lo. Foi lhe dado um pedido as pessoas pediram para que ele mudasse de ideia e deixasse de vender aquele pedaço de terra. Mas ele insistiu que ele gostaria de vender e ele foi então transformado em zumbi como uma pena por violar essa lei segundo a explicação de Marcos Beauvoir. Após a repercussão do caso de Narcisse na imprensa Wade Davis foi então convidado em 1982 a analisar a composição do veneno que teria transformado Narcisse em zumbi. E a composição desse veneno nós vamos explorar o nosso próximo vídeo. Por isso não deixe de se inscrever e ativar o sininho aqui para vocês não perderem quando esse vídeo sair e também vai sair muitas outras coisas interessantes aqui. E também compartilhe esse vídeo com as pessoas que gostam de zumbi e que gostem de conhecer mais das culturas de outros povos de outras tradições que é sempre interessante nós conhecermos mais sobre outras localidades especialmente de uma figura tão comum na nossa cultura popular que são os zumbis. E vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!